Música Eu sou o Majão Henrique, chefe do Centro de Educação Física de Esportes da Polícia Militar. Estou aqui para convidar você, policial militar, a participar do nosso terceiro campeonato interno de Jiu-Jitsu. Todas as regras e instruções de inscrição estão no BOL PM 65, páginas 23 e 24. Venha e participe! Música Sou o Sargento Alcaim do Centro de Educação Física da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, professor de Jiu-Jitsu do projeto Artes Marciais para Todos. Venho convidar todos os policiais, seus dependentes, seus familiares a participar do projeto Jiu-Jitsu aqui na PEMERJ, junto ao Centro de Educação Física. As aulas são realizadas às terças e às quintas-feiras, período da manhã, tarde e noite. As inscrições são feitas diretamente aqui no Cefedio, junto ao Permanência. Obrigado de coração pela oportunidade de estar dando aula para vocês, vocês que trabalham infansavelmente pelo nosso Rio de Janeiro e pelo nosso país. Dizer que é uma profissão que eu admiro muito, uma profissão que eu acho magnífica. Eu seria um policial militar com muita honra se eu pudesse ter sido. E obrigado por estar participando mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da minha aula. Obrigado.